Parararara, pá, parararara, pá, parararara Conheço um grilinho e um pouco brincalhão Vem todas as noites, canta uma canção E ele é um craque em improvisação Vem pro quarto e pula no colchão Tenho um amiguinho que chama Gastão Sempre junto a ele com seu violão Os dois só vêm no palco que fisca um papelão E começa a apresentação Não vou embora ainda Deixem pra ir depois Meus sonhos são muito melhores quando tem vocês dois Não vou embora ainda Deixem pra ir depois Meus sonhos são muito melhores quando tem vocês dois Meus sonhos são muito melhores quando tem vocês dois Seis dois Meus sonhos são muito melhores quando tem vocês dois Mais você dois